Criando o lambo do burro e eu no braço da mulher Oi, então, que bacana, né? Esse nosso encontro aqui com os nossos amigos aqui de Itinga, Taquarau Essa confraternização, nessa camalgada maravilhosa Que saímos de Pontos dos Volantes, rumo a Taquarau Pra nós, de Pontos dos Volantes, é um prazer encontrar aqui com vocês Viu, turma de Taquarau, turma de Itinga, Itaubim E viemos aí agrupando e temos aí esse grupo maravilhoso Que coisa bacana a gente juntos nessa confraternização E gostaríamos também aqui de agradecer a Polícia Militar Que tá aí dando esse apoio pra nós, muito obrigado a Polícia Militar E dizer que agora nós vamos nos agrupar de verdade Vamos aproximar, vamos entrando em fila aí do Pesca e Pag E aí nós vamos tomando um refrigerante, tomando uma cervejinha aí E vamos comer uma farofa aí que Gilson mais Serrejão preparou pra nós aí E a turma daqui de Itinga, né? E depois nós seguiremos com muita ordem Com muita disciplina, né? Porque nós vamos andar em cima do asfalto aí E aí nós chegaremos até a fazenda Ilha Alegre, lá em Taquarau Para de fato a gente fazer a nossa confraternização Então, por favor, Sérgio, pode ir puxando devagarzinho E vamos descer devagar, em fila, em duas filas É Gilson, a Gilson quer falar alguma coisa Só um minutinho, Sérgio Não, não, vai esperar o pessoal chegar Tem muita gente